Oi minha gente, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal, o vídeo de hoje estou aqui em Caboto especificamente na praia da Bica, estou aqui nesse pier famoso, maravilhoso joia, escorrega as pedras aqui, mas voltando aqui para o nosso vídeo, espero que vocês gostem gostou meu povo já sabe, curte aí, comenta, compartilha, ativa aí o sininho de notificações mulher Caboto fica onde? Fica aqui em Candeias, antes de você entrar na, aí você vem nas rotatórias é só botar praia da Bica aí no seu aplicativo, né, de localização, de viagem, tem esse barzinho aqui gente, top, aí eu vou mostrar tudinho para vocês, deixa o like, ajuda aí, estou indo, curtindo olha aqui, de degravinho, mostrando aqui para vocês, cada dia eu vou pesquisando um lugar diferente, eita, ficou com sombra, vou pesquisando um lugar diferente para poder gerar entretenimento para o meu canal, então vamos embora, simbora, que é para lá que vai a gente chegou aqui nesse restaurante, a cidade ainda está dormindo, mas o que a gente veio fazer? veio cedo, já estou na idade de chegar cedo nos lugares, para aproveitar o dia e a semana foi toda de chuva, viu, toda de chuva, aquela coisinha de cidade, vem para cá está o barquinho do lado de casa, aqui já tem um mazão ali, ó, tem a quadra, a gente veio na praia da quadra, depois da quadra, né, a gente vai ali mais à frente, tem um depósito de bebidas ali, ó, vou plantar ali com cá, é para você vir, achar um final de semana, uma pousada, só trazer o cooler, a churrasqueira, como organizada, ó, aqui gente, tem a galera ali da pesca, a maré como está, a maré está vazia, 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 ó, lindo, que massa, né, morar assim, ó, de frente para o mar, só riqueza, não tem preço, e eu vou agora lá no museu, joia, de boa, aí eu vou lá no museu, fica para lá, ó, aqui está o restaurante, né, que tem o pia, aí eu vou para ali, ó, tá, é só pegar a esquerda e andando, a maré está baixa, demos a sorte, né, que a maré está baixa, e é só seguir. Tem esse tapete aqui, ó, de pedras, é só ir direitinho, já foi, ó, gente, lá embaixo, a gente tentou vir, mas não, é, a gente não pode entrar, não, mas ali, está lindo, e a gente não pôde ir no... Ele vem, eu atacou ele, a gente não pôde entrar no museu, porque está reformando, aí a gente vai aqui na praia, está fazendo uma trilha aqui, ó, os que atacam é que está com o filho, é isso, as fêmeas, pela lateral, pelo mangue, que nós somos aventureiros, eu estou com a cabana dessa, no meio do nada assim, ó, vou viver da minha arte, obra aí, isso aqui mais tarde o pau quebra, sai daqui assim, ó, patati patatá, Olha aqui, ó, meu tio ali, ó, gente, ó, gente, ali a igreja, ó, lá atrás, vamos ver, vou ver se dá pra ver, acho que aqui vai ser algum salão de festa, alguma coisa, né, não sei, vou pesquisar aqui pra saber, pra passar direitinho pra vocês, acho que está em reforma, como segura essa sala, né, sem previsão, ó lá, lindo, lindo, ó, pia, E a gente invadiu a tenda, ó o banheiro lá, ó, tem a geladeira, tem o que aqui, neguinho, tem cachaça, né, tá vendo, E tem mais caminho aqui, ó, ó, se você for pra lá, se você pega ele de frente, cadê esse curva, Ele está dando virote, vai pular, vai pular, vai pular, que eu estou aqui, ó, Ah, estou vendo, ó, gente, E a doze é o mais vermelho, quanto mais ele é maior, ele vai ficando mais vermelho, Aqui é um aratu, gente, aratuzinho, coisa mais linda e gostosa, isso no prato, eu vou fazer, vou fazer um catado de aratu pra gente, Vou botar aqui no canal, um catado de aratu, Vem, amigo, aí, ô, mano, Olha ele subindo lá na árvore, lá, Subindo? Ah, é, é, olha lá, é, Ó, que bocado, Vermelhinho, Saímos de lá, viemos aqui, ó, pra Madre de Deus, Aqui é a prainha de Madre de Deus, Olha isso, que delícia, Tem a ponte, Você passou da refinaria já entrando na cidade, Aí você vai, faz o retorno, Passa do posto policial, faz o retorno, Na frente da fábrica, Na refinaria, E aí tem um lugar pra estacionar, Tudo bonitinho, A gente veio dar uma paradinha aqui, ó, Isso aqui o pau quebra, viu? Tem música ao vivo, Oxe, o couro come, Olha o quanto nós andamos, E aí vem negão lá embaixo, ó, Ó, E aí agora vamos nos banharmos, Alguns anos atrás eu estive aqui em Madre, No período de carnaval, Foi muito bom, Mostrei aqui no canal, Quem ainda não assistiu, Por favor, assista, Olha o negão lá embaixo, Veio catar buzo, Tá com a mão cheia de buzo, E aí com a maré rasa, 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 Nós estamos ali, Aí agora a gente vai deixar o carro no estacionamento, E vamos para a ilha de Maria Guarda, E vamos levar vocês, Galera já sabe, né, Se inscreve, Acho que eu mostrei, Aqui nós comemos ali, Um hambúrguer, Tive que substituir o áudio devido, né, As músicas, Estou indo agora para a ilha de Maria Guarda pra isso, Eita que maravilha, Cheiro de luz, Fiquem com Jesus, E até o próximo vídeo, Se Deus quiser, E aliás, Querer, Cheiro!